O Bande Cidade está de volta e já destaca o quadro Estúdio Aberto desta semana, apresentado pelo médico e jornalista Dr. Ricardo Pianta. Na edição de hoje, vamos conhecer a rede Mães Atípicas e Empreendedoras. São mulheres que buscam juntas alternativas para terem uma renda extra e conciliar a rotina com os filhos autistas, criando inclusive um grupo de apoio. Vamos ao nosso Estúdio Aberto desta semana. Estúdio Aberto. Oferecimento. Conecte lentes. Viver o máximo da visão, sem perder nenhum detalhe. Estúdio Aberto de hoje está chegando a uma residência, mas que não é apenas uma casa, um apartamento. É onde funciona um ateliê, mas uma mulher que mudou seu estilo de vida. Hoje, nós vamos falar sobre mães e pais atípicos. Vem comigo. Olá, Carol. Tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia? E aí, garoto? Carol, obrigado por nos receber aqui na sua casa e poder mostrar para a gente que aqui não é só uma casa, não é só um apartamento onde moram mãe e filhos e um... E um doguinho. Um doguinho ali na baranda. Aqui também rola empreendedorismo. Rola, rola empreendedorismo. Tem um ateliê de costura, né? Ateliê de costura criativa, de bolsas, necessaire, linha maternidade, uma variedade muito boa. Carol, esse ateliê, como surgiu? Qual foi a necessidade de você criar ele? O ateliê, ele surgiu bem na hora que a gente conseguiu ter o laudo, né? Que a gente fechou o laudo. E aí, ele veio como um resgate do luto, porque eu recebi o laudo no mês das mães. Então, assim, eu fiquei totalmente abalada. E aí, foi um resgate. Eu já costurava há algum tempo e resolvi fazer uma bolsa para mim. Quando eu trabalho em hospital, lá é o meio que a gente mais consegue divulgar qualquer tipo de trabalho. Aí, as meninas se interessaram pelo produto e acharam legal. Falaram, ah, por que você não investe? É um negócio que você gosta, está precisando de uma atividade. Investe. O que é uma mãe atípica? Mãe atípica é uma mãe com uma rotina totalmente fora do comum. É uma mãe que ela tem um filho com deficiência, né? E a gente se torna atípica não só por conta da deficiência. Essa tecnologia ficou muito frequente nos últimos meses aí, em razão das campanhas políticas, campanhas eleitorais. Onde vários candidatos trouxeram essa temática, mas muita gente ainda não entendeu o que é a mãe atípica e o pai atípico, a família atípica, como se tem. A família atípica. E nesse caso, tem esse garoto, essa coisa mais linda, mas que hoje, muito bem, mas devido a todas as terapias, como que foi quando você descobriu? Porque às vezes tem gente que está lá em casa nos assistindo e que essa reportagem acaba ajudando as pessoas a buscarem informação. O que você notou? Qual foi o gatilho que chamou sua atenção para você procurar ajuda, procurar saber o diagnóstico? Até um ano, mais ou menos, o Henrique fazia tudo. Ele conversava, ele fazia as brincadeiras, mas depois de um ano, a gente notou a poda neural, né? Que ele teve uma regressão. Ou seja, ele parou e começou a regredir. Isso, ele regrediu das coisas que ele já fazia, ele começou a perder. E aí eu falei assim, tem alguma coisa diferente. E as pessoas diziam, não, é porque ele é uma criança de pandemia, isso é comum, o menino demora mais a falar. Hoje ele tem 5 anos. 5 anos, isso. E aí a gente sente, não tem como, a mãe sabe que tem alguma coisa diferente. Eu fico imaginando como que você costura. Porque esse quarto aqui era do homem, não era? Era, o quarto foi totalmente adaptado, ele tinha a cama dele, as coisas dele, e a gente teve que mudar toda a rotina da casa, toda a temática, pra poder incluir o ateliê era aqui. E olha só, até pro Valmir gravar, ele tá interagindo o tempo todo. Pra você costurar, não é diferente. Não. Eu já tô mexendo aqui na... Isso aqui vai sair o quê? Isso aqui é uma lancheira que a gente tem, é uma linha... O ateliê hoje em dia, ele trabalha com duas coleções, né? Linha escolar e linha maternidade. Então a gente tem lancheiras, tem mochila escolar, tem estojo, tem bolsa maternidade, o que o cliente desejar, a gente pode oferecer. E olha só, vamos acompanhar, porque tem mais histórias pra gente contar. Segue a Carol, tá aí o ateliê, você vem, que nós temos mais histórias pra contar hoje. Vem comigo. E olha só, a gente já tá do outro lado da cidade, aqui na região central de Porto Velho, porque vim conhecer agora a história também de uma mãe empreendedora, mãe, filha, uma família empreendedora atípica, mas que tem uma história linda. E ó, olha ao lado de quem eu estou. Uma cara conhecida da TV. Seja bem-vinda à nossa casa. Uma casa de artesãs, né? Mulheres fortes que estão sobrevendo do empreendedorismo hoje também. E olha só, a gente tá entrando aqui na casa, porque aqui é uma situação bem bacana, interessante pra gente mostrar, né, Andréia? O trabalho dessa família, né? Você, mãe atípica, né? Como que foi receber o diagnóstico do seu filho? Ah, assim, foi... Eu... Quem me alertou primeiro foi minha mãe. Foi difícil chegar ao médico pra que eu conseguisse o laudo, né? Pra que me encaminhasse pro neuro. Mas, por buscar tanto, até que não foi difícil receber esse diagnóstico, porque eu vi que meu filho começou o tratamento no início e isso fez muito bem pra ele. O filho hoje tá com quantos anos? Tá com 10 anos. Ele começou com 3 anos a fazer as terapias antes mesmo de receber o laudo. Mas a gente já sabia, o neuro já tinha identificado que ele era autista. E essa antecipação, né, das terapias, até mesmo antes do diagnóstico, fez toda a diferença na vida dele. O que a senhora tá fazendo aqui, meu bem? Pano de prato. Aqui a senhora tá fazendo esse primeiro... Eu cheio no pão de prato e eu faço esse daqui pra colocar nele depois. Esse aqui já tá pronto, a senhora já fez antes. Vou colocar aqui. Quantos pão de prato, em média, por semana a senhora faz? Por semana, se eu fizer o tempo todo, faço 10. 10 por semana? Por semana. Olha só, tá chegando aqui, vem cá, vem cá. Olha, tá chegando aqui. Esse aqui é o meu príncipe, uma das razões da minha vida que tem o maior de 21 anos, o Lucas. E o Felipe, de 10 anos, que é a razão pra eu estar na rede das mais atípicas empreendedoras. Ele trouxe aqui o nosso suspiro artesanal, da Di Crochê Suspirar. A gente tá lançando, inclusive, que no Natal você falou em encomenda, a gente tá lançando um pote de suspiro. Maravilha! Isso é lindo, essa família maravilhosa. E você vai conhecer um pouco mais na próxima quinta-feira, o nosso estúdio aberto. Eu espero você e até lá! Na Conect Lens, sua visão é nossa prioridade. Usando a mais moderna tecnologia da indústria mundial, com equipamentos de ponta e precisão alemã, confeccionamos lentes sob medida, utilizando os parâmetros exatos da sua receita médica. O resultado? Lentes mais finas, de fácil adaptação e que oferecem conforto e proteção o dia todo. Não esqueça de visitar o seu oftalmologista regularmente e procure sempre pelas lentes. Conect Lens, nas principais óticas da cidade. Estúdio aberto, oferecimento. Conect Lentes, viver o máximo da visão, sem perder nenhum detalhe. Tá aí pra você, mais uma edição do Estúdio Aberto. Na quinta-feira tem mais um episódio de um programa diferenciado pra você, abordando por outro campo, por uma outra ótica, principalmente as ações destas instituições e a guerra que essas mamães acabam enfrentando pra ter um certo tipo de reconhecimento e até mesmo serem assistidas pelo poder público, a iniciativa privada e a comunidade em geral. Tchau.